Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi e hoje vamos para mais um vídeo do canal Davi Brinquedos E hoje gente, vocês sabem né, que eu pintei o cabelo, não é pintar o cabelo de verdade pra galera Pintar o cabelo com tinta, mas não é uma tinta que fica pra sempre E gente, meu cabelo já tá muito desbotado por causa da piscina de tantas vezes que eu lavei Daí gente, hoje eu vou pintar o cabelo, porque tá chegando Natal, na verdade eu vou pintar amanhã Então amanhã eu já falo com vocês e até depois Gente, já estamos no dia seguinte, entendeu? E agora eu vou pintar, bora Só pra falar gente, que o medo tá me condenando, que nem da última vez Gente, aqui temos o nosso super salão, chamado banheiro da casa Então bora lá Galera, começou o processo aqui, vocês estão vendo mais o teto do que tudo, mas começou o processo Então bora lá Gente, agora ficou assim e depois eu falo com vocês Ah gente, minha mãe disse que teve uma moça que colocou papel alumínio, mas como da primeira vez a gente não colocou A gente decidiu não fazer isso Galera, e depois que eu acabei de pintar, assim ficou o resultado Tá bem diferente, tá bem mais azul agora, né? Tá muito mais legal e muito mais bonito, né galera? Muito legal! Gente, então se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e tchau!